Música Quem passou pelo centro de convenções no início de agosto não deixou de olhar o que estava acontecendo por lá. Com música alta e mais de 300 alunos, foi dada a largada para a 18ª semana de Engenharia Química. O tema da 18ª SEC é Liderando Transformações. O nosso slogan é A SEC Inspira, Você Lidera. A palavra transformação está no vocabulário do engenheiro químico, a gente transforma a matéria. E também é uma brincadeira, o jogo de palavras que a gente faz é uma transformação que cada indivíduo consegue fazer na sociedade. Então a gente tinha que brincar um pouquinho com isso, então o nosso objetivo, o que a gente quer trabalhar mesmo na semana esse ano, é com isso, é como cada indivíduo consegue se tornar um líder e criar situações e transformações de impacto na sociedade. Organizada pelos alunos de graduação e conhecida por SEC, a Semana de Engenharia Química é uma das mais importantes do Brasil e esse ano tem comemoração tripla na faculdade. Essa, em particular, é mais especial ainda porque se trata da 18ª edição. Então ela atinge a maioridade esse ano. Realmente eu tenho participado de algumas semanas de engenharia química fora do estado de São Paulo, no país. E quando nós falamos que aqui na Unicamp nós estamos na 18ª edição, é um número realmente que impressiona muito. E essa edição se casa esse ano com dois outros números redondos, né, que a faculdade já atinge, que são os 40 anos do curso de Engenharia Química e também os 25 anos da faculdade de Engenharia Química. Junto com a expectativa dos três aniversários do curso, tinha também muita gente animada para começar a semana. É o caso do calouro Lucas Damasceno. Hoje eu acredito que a gente tem muita vontade de aprender até onde a nossa área pode ir, porque eu acredito que a graduação às vezes ela limita um pouco o nosso campo de visão. A gente fica ali preso às matérias, cálculo, física, geometria analítica, essas coisas acabam um pouco limitando até onde a gente pode alcançar. Então eu acho que a Semana da Engenharia Química tem um papel muito importante nesse sentido, de fazer com que a gente possa enxergar até onde a gente pode chegar, ou coisas que a gente pode fazer, ou campos de atuação que a gente nunca imaginaria. E teve até quem viajou 15 horas de ônibus só para participar do evento. Mesmo assim, o cansaço não deixou Raíssa Oliveira desanimar. A expectativa está mil, eu já estou formando, já estou na minha reta final de período, do oitavo período já. Então, assim, poder construir todo esse trajeto, todo esse potencial profissional que a SEC oferece, isso é muito importante e vai ser muito importante para a minha carreira futuramente. Então, é a primeira vez que eu venho. Eu já participei de alguns congressos, mas da SEC é a primeira vez que eu venho. É muito assim, eu fico muito feliz de poder estar conhecendo, primeiro, uma universidade de grande renome. Eu nunca estive em uma universidade tão famosa. Já Raquel Menezes veio de São Paulo e estava animada também para as visitas programadas. Eu acho que é uma oportunidade muito bacana da gente estar interagindo mais com o mercado de trabalho, com o que a gente quer trabalhar futuramente, conhecer outras pessoas, pessoas de outras faculdades, com interesses comuns, porque eu acho que pensar no futuro é o nosso objetivo, né? E aprender mais, sempre mais, porque o nosso objetivo aqui é sempre aprender. A 18ª SEC reuniu personalidades da área de Engenharia Química. Foram seis dias de visitas, cursos, workshops e palestras. No aniversário de 18 anos da Semana de Engenharia Química, o resultado foi muito conhecimento e imagens para a vida toda. Legenda Adriana Zanotto